Olha aí pessoal, mostrando aqui no curso, ensinando o pessoal sobre o que vale a pena e o que não vale a pena. Olha aí esse quartos, bem cristalizado e olha aqui, um floramento, olha os cativos da turmalina aí dentro. As turmalina, essa é uma área de turmalina azul, um floramento dentro de um valetão, um veio estourado, descoberto aqui um veio fantástico. E eu estou trazendo os alunos aqui para aprender, olha aí, os cativos. Então para você que está aí seguindo aí no canal, veja nossos vídeos aí, são 900 vídeos, bem completo o canal, você que está chegando agora. Para você aprender todos os detalhes sobre mineração, sobre o garimpo, tá? Olha aí que bacana, esses tubos de turmalina preta, agarrado aí no quartos. Olha aqui um cristal facetado, passamos aqui e não vimos, olha. Olha aí, esse quartos, ele deslocou da base, deslocou da base, ó. Estava caído aqui, vocês viram aí o buraco dele aqui onde eu achei? Deixa ele aí, aqui tem outro, aqui tem mais um aqui que o Túlio encontrou. O Túlio, para quem não sabe, esse rapazinho aí, ó, ele é estudante de engenharia de geologia, né, Túlio? Geológico. Engenharia geológica em Diamantina. Está estudando lá, está aí fazendo o curso conosco, está sendo um prazer para nós ter o Túlio aqui. E o Túlio também é meu primo, está aí aprendendo também. E nos ensinando aqui, né, irmão? Sim. Cada hora ele dá um ensinamento novo aqui também. Então é isso aí, gente. Você que está em casa, não deixa de compartilhar, marcar presença aí com a gente nesse curso abençoado. Valeu! E aí Obrigado.